Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter aula de inglês, ok? Vamos lá! Depois que vocês entrarem em vídeos e conteúdo, nesses canais de vídeos, aparece uma setinha que vocês vão estar clicando e ali aparecem vários canais. Quando aparecer o Listening, aí vocês clicam nele, clicam ali no Listening e depois vocês vão estar selecionando qual o ano. Aparece ali sexto, sétimo, oitavo e nono, clica no seu e depois que você clicar ali, logo após já aparece lá todos os vídeos. Aí aparece de todos os capítulos, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Depois, no Chapter 3, vocês vão estar selecionando para ouvir. Aí vocês vão ouvir, Listening, ouvir ali o Chapter 3 para completarem as questões, tem uns espaços para estar completando, vocês sabem como é que vocês já fizeram isso, né? Depois desse Listening, eu passei também uma atividade de tradução de texto. No início do capítulo 3, vocês têm um texto ali, vocês vão estar traduzindo ele para o português. Depois que vocês traduzirem, respondam, tem algumas questões de interpretação ali também, que vocês vão estar respondendo essas questões depois da tradução do texto, ok? Eu conto com vocês, galera, e espero que nós retornemos logo, certo? Bye bye, see you, vejo vocês no próximo, ok? Bye bye!